O que fazer em Berlim? No vídeo de hoje eu vou te mostrar as top atrações a serem visitadas na cidade e mais duas sugestões de passeios, bate e volta, pra você que tem dois dias a mais no seu roteiro. E se você não me conhece, meu nome é Bruno aqui no canal e dou dicas de planejamento de viagem, então vem comigo conferir o que fazer em Berlim na Alemanha. Começaremos na Alexanderplatz, a principal praça de Berlim, repleta de lojas, ideal para umas comprinhas. E o destaque fica para o relógio da praça. Olha gente, aqui na Alexanderplatz tem esse relógio aqui que mostra as 24 horas ali representado pelos números e ele vai girando, mostrando o horário que é naquele momento e as cidades em que está esse horário. Então por exemplo, eu estou aqui em Berlim, está vendo? São 16 horas agora, então está indicando ali Berlim e outras cidades 16 horas. Aqui, se eu andar pra trás, eu vou encontrar o horário do Brasil. Então, por exemplo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires, agora seu meio-dia, então ali vai representando. Então são as 24 horas representadas, aí ao longo do dia você vai poder ver o horário do mundo inteiro. Siga para a Torre de TV, a Berliner. Você verá ela da praça. A torre foi construída entre 1965 e 1969 pela República Democrática Alemã, que a usou como símbolo de poder em frente a Berlim Ocidental. A torre de 368 metros de altura é uma das construções mais altas da Europa. Da plataforma de observação a mais de 200 metros de altura, tem-se uma visão magnífica de Berlim em 360 graus. Garanta o seu ingresso sem filas. Eu deixei aí na descrição do vídeo o link para você comprar o símbolo. Depois, visite a Berliner Dome, a Catedral de Berlim, que é linda, com suas quatro torres e a cúpula que alcança 100 metros de altura, com uma cruz de ouro lá no alto. Para subir na torre, o valor é de 10 euros e pode ser comprado na hora. E estou aqui, gente, na Berliner Dome, a Catedral de Berlim maravilhosa. Essa aqui, ó, tem quatro torres. Sua cúpula ali chega a 100 metros de altura. É possível subir, são 300 degraus. Então, quem tiver à disposição, ó, fica uma sugestão. Dali de cima, você vai ter uma bela vista ali da região central daqui de Berlim. E uma curiosidade, tem mais de 90 túmulos nessa igreja aí, nessa catedral, onde foram enterrados, onde estão os túmulos, né, da família imperial, da dinastia. Vou até ler aqui o nome, gente, porque, ó, é Rosenholner. Vou colocar o nome aí pra vocês, que eu não sei a pronúncia. 90 túmulos da família imperial entre os séculos XVI e XX. Nessa região, ficam diversos museus, como o Pergamon, a Galeria Nacional, o Hates Museum e o Novo Museu. Se você gosta de visitar museus, escolha aqueles de sua preferência. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links de cada um deles para você fazer a sua compra antecipada e evitar as filas. Para o segundo dia de roteiro, comece no Portão de Brandenburg, o cartão postal de Berlim e da Alemanha. E estou aqui na frente do Portão de Brandenburg, um dos principais cartões postais de Berlim e de toda a Alemanha, na verdade, né. Esse portão aqui foi construído em 1791, a pedido de Frederico Guilherme II da Prússia. Ele tem um estilo neoclássico e é um arco do triunfo em comemoração a vitórias de guerra. Gente, esse portão aqui tem muita história, né. Já passou por aqui Napoleão Bonaparte. Este portão ficou isolado naquele período pós-guerra, na Guerra Fria, na verdade, em que houve a divisão da Alemanha Ocidental-Oriental. E em 1989, com a queda do Muro de Berlim, é nessa praça aqui, em frente ao Portão de Brandenburg, que vai ter uma manifestação, né, a reunião de pessoas ali em comemoração à queda do Muro. A imprensa do mundo inteiro fica aqui, em frente ao Portão, noticiando, né, esse feito histórico. Enfim, é uma região também que sempre tem movimentos políticos, protestos políticos aqui da Alemanha. É aqui que a galera se reúne. Então, é um símbolo aí que, com certeza, você vai passar quando estiver por aqui em Berlim. Ali perto fica o Palácio Reichstag, o prédio onde fica o Parlamento Federal da Alemanha, que exerce suas funções. A visita é gratuita, mas precisa de agendamento prévio. Siga para o Memorial dos Judeus. Ele foi construído em 2005 e é uma homenagem aos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Esse memorial foi construído em 2005 em homenagem aos mais de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. O acesso aqui é gratuito, tá, não paga nada. Você vai ter esses blocos que eles possuem a mesma dimensão, porém a altura que muda. Começa em 20 centímetros e vai até 4,70 metros e forma um grande labirinto. Depois, siga para onde foi o bunker de Adolf Hitler, que hoje é apenas um estacionamento. Estou aqui num ponto, gente, que qualquer pessoa vai falar Bruno, o que você está fazendo aí? Um prédio, um estacionamento? Mas aqui, gente, seria o bunker onde ficou Adolf Hitler nos últimos meses, antes de sua morte, onde ele cometeu o suicídio, inclusive, e foi encontrado morto no dia 30 de abril de 1945. Ó, gente, aqui na frente do estacionamento tem até uma placa, ó, mostrando como que era o bunker, o mapa. Aqui, ó, o número 1 era o quarto do Hitler. E aqui tem o quarto da esposa dele, sala médica, enfim, banheiros. Tem toda a explicação, toda a cronologia de sua construção. E aí mostra, né, no dia 30 de abril de 1945, quando ele foi encontrado morto, né, ele e sua esposa cometeram suicídio. Ali perto fica a Postdamer Platz, a nossa próxima parada. É uma importante praça de Berlim que recebeu o primeiro semáforo da Europa em 1924. E aqui na Postdamer Platz, gente, tá vendo esse semáforo aqui todo diferentão? Ele é uma réplica do primeiro semáforo do continente europeu, feito em 1924. Essa rua aqui que eu tô, essa praça, ó, na época, na década de 20, era com um intenso comércio, lojas, escritórios. E foi necessário fazer esse semáforo, né, pra conseguir regular o tráfico de veículos. E aí com a Segunda Guerra que foi bombardeado, foi destruído e depois, né, foi revitalizado. Hoje aqui é uma praça também moderna, com prédios modernos, escritórios também bastante intenso o tráfico. E aí quem quiser ver, ó, essa daqui é uma réplica desse semáforo. A poucos metros dali fica a Topografia do Terror. Esse local é o Museu ao Ar Livre, onde era a sede da Gestapo e outros escritórios do Terceiro Reich. A entrada é grátis e o local é riquíssimo de informações sobre o período do governo nazista da Segunda Guerra Mundial. Chegando aqui, gente, num ponto que chama Topografia do Terror. Esse daqui é um museu a céu aberto no local onde ficava a Gestapo, que era a polícia secreta do Estado nazista. Aqui nós temos também um muro de Berlim original. E nessa localização também ficavam outros escritórios do Terceiro Reich, no período de 1933 até 1945. E aqui embaixo do museu também você vai ter toda a documentação de como que era nesse período. Agora vamos ao Checkpoint Charlie, posto militar mais famoso da época da Guerra Fria. Ó, gente, aqui é o Checkpoint Charlie. Esse daqui é um dos pontos de fronteira que dividiam a Alemanha Oriental e Ocidental, né? Então, aquele ali é o lado dos Estados Unidos, tá vendo? Tem a bandeira americana. Aqui do lado americano, inclusive, hoje, né? Tem grandes lojas, né? Fast food aí, o McDonald's, né? Simbolizando o lado dos Estados Unidos. Aí, aqui você passava a fronteira e entrava na Berlim Oriental. E ali tem até escrito, ó, você está deixando o setor americano. E na Guerra Fria, de 61 até 1989, eram três pontos fronteiriços desse feito pelos aliados, né? Esse daqui é o americano, tinha o A e o B. Só que com o decorrer do tempo foi ficando só esse daqui que é o americano. E essa fronteira aqui era utilizada para que diplomatas da parte ocidental pudesse cruzar a fronteira sem ter que passar pela polícia alemã, né? Da Alemanha Oriental. Pegue o metrô e siga para Eastside Gallery. Essa é a maior galeria de arte ao ar livre do mundo e foi criada na maior seção preservada do Muro de Berlim. E fica do lado oeste. Aí, já estou caminhando aqui pela Eastside Gallery, que é a maior galeria de arte ao ar livre do mundo, né? São 1,3 km aqui do Muro de Berlim, com expressões de arte aqui, manifestações, né? Inclusive, aquele ali, ó, é bem famoso. E muita gente não sabe qual que é a real história dessa pintura aqui, desse fato, né? Pessoal, vem, tira a foto que vocês podem ver aí, ó. Tá lotado de gente. Mas hoje eu vou te contar o que que de fato aconteceu. Ali estão dois líderes, um soviético, que veio a Berlim no trigésimo aniversário de comemoração da República Democrática Alemã. Brezhenev era o líder soviético na época e o líder daqui da República Democrática, que administrava Berlim, era Erich Honecker. E os dois estão se beijando aí nessa imagem porque, de fato, quando ele veio para essa comemoração, ele fez ali no evento de honra uma saudação que é tradicional da Igreja Ortodoxa Russa, dá um abraço e três beijinhos e um beijo nos lábios. E aí tinha um fotógrafo francês no evento que estava mal posicionado para tentar registrar esse momento. Ele deu um zoom na câmera e pegou exatamente o momento do beijo. Dado esse fato, quando cai o Muro de Berlim, em 1989, um ano depois, artistas, 117 artistas, são convidados de 21 países diferentes a começarem a fazer essas artes, esses grafites no Muro de Berlim. quando, então, é feita aí essa imagem deste momento histórico que hoje aí está registrado. O artista, ele já faleceu, mas sua obra aí está intacta e sendo pintada, sendo registrada, né, por milhares de pessoas todos os dias que passam aqui pelo Eastside Gallery. Chegando aqui, gente, no meu hotel de Berlim, nós estamos num quarto duplo, né, são duas camas de solteiro. Então, aqui você tem a TVzinha, coisa para colocar as roupas, né, o armário. Aqui tem a outra cama, bem separadinha. Também tem uma outra TV, escrevinha aqui para trabalho. E o banheiro, ó, com box. Bem legal, tudo novinho, moderno aqui neste hotel. Bem bacana. Agora, se você tem mais dois dias de roteiro, eu recomendo fazer dois passeios de bate e volta saindo de Berlim. O primeiro é até Poustida, cidade que fica a 30 quilômetros de Berlim, cheia de palácios e jardins onde foi a residência dos reis da Prússia. Ela é considerada a Versalhes da Alemanha e eu vou deixar no card o vídeo mostrando como foi o meu dia visitando Poustida e também na descrição do vídeo o link para você fazer a reserva deste passeio. A segunda opção é visitar o campo de concentração de Sachsenhausen. Ele fica próximo a Berlim e você poderia fazer uma visita guiada e entender como eram esses campos de concentração que marcaram um dos momentos mais cruéis da nossa história recente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você reservar este passeio. E aí, o que você achou das atrações do meu roteiro aqui em Berlim? Gostou? Lembrando que se você está planejando a sua viagem para a Alemanha, eu deixei na descrição do vídeo o link da minha planilha da Alemanha para você baixar gratuitamente e fazer todo o planejamento da sua viagem com custos, orçamento, os links dos passeios para você fazer não só em Berlim, como outras cidades daqui da Alemanha, dicas de hotéis, tudo lá na planilha para você baixar gratuitamente. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você está planejando a sua viagem que é um roteiro completo, eu também deixei na descrição do vídeo o meu guia e roteiro da Alemanha. Você vai ter um roteiro completo na palma da sua mão com programação diária, mapas, dicas de restaurante, transporte, dia a dia, não só em Berlim, como várias outras cidades. É um roteiro completão para você não passar nenhum tipo de perrengue. É só chegar aqui com o guia, abrir ele no seu celular e fazer o roteiro completinho. Pesquisar uma viagem, né, requer bastante tempo, planejar e as informações normalmente estão desencontradas na internet. e lá no roteiro você vai ter tudo de forma atualizada. Para ficar conectado com a internet aqui na Alemanha, eu estou utilizando o meu chip. É um chip de internet internacional que eu utilizo em todas as minhas viagens. Vai funcionar não só aqui para a Alemanha, como todos os países aqui da Europa. Caso você vá visitar mais de um país na mesma viagem, ele vai funcionar. Esse chip você compra no Brasil, ele chega na sua casa. Você, chegando no aeroporto, vai estar conectado. Mantenha o número do seu WhatsApp, já consegue avisar a família que chegou bem, se precisa pegar um táxi, um Uber. Já consegue ali tudo com conexão na internet, além de ter internet durante toda a sua viagem. Você que é daqui do canal, tem desconto. Com o cupom VAICOMBRUNO, eu deixei o link na descrição do vídeo. Para economizar com o câmbio, eu estou utilizando a conta global da Nomad. É uma conta internacional que é aceita em mais de 180 países. As vantagens é que você vai ter IOF de apenas 1,1% e taxa de câmbio comercial. Se comparado com os cartões de crédito tradicionais do Brasil, a economia média que você vai fazer com o câmbio é de 10%, então vale bastante a pena. A conta da Nomad é grátis, baixe o aplicativo no seu celular e ao fazer o seu cadastro, digite o código de convite VAICOMBRUNO20 que você vai ganhar até 20 dólares de cashback ao fazer a sua primeira operação de câmbio em até 15 dias. Eu deixei todos os detalhes e o link para baixar o aplicativo lá na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha. Não se esqueça também que aqui na Alemanha é um país do espaço Schengen que exige uma cobertura mínima de despesas médicas hospitalares de 30 mil euros e aí você vai precisar de um seguro viagem com essa cobertura. Na descrição do vídeo eu também deixei o link para você cotar o seu seguro com desconto, vai viajar tranquilo e com as exigências da imigração. Dá uma olhadinha lá na descrição do vídeo. Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar o seu like, te convido a se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.